Feliz 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 I wish I'll never meet you girl You'll never come again And now the end is near And so I face the final curtain My friend, I'll say it clear I'll state my case Of which I'm certain I've lived a life that's full I traveled each and every highway And more, much more than this I did it my way Regrets I've had a few But then again Too few to mention I did what I had to do Saw it through without exemption I planned each charted course Each careful step along the highway And more, much more than this I did it my way Yes, there were times I'm sure you knew My name is Golden Goldfield I'm not going to tell you about the autobiography And all sorts of stuff I'll just tell you about the amazing story That's what happened to me in the past year I'd better tell you about how I got out of Pensy Pensy is the middle school But I was in the past year It was a sabbvo And we went to the final match With the SEX and HOLD The match was the final match And we planned to not go ahead and get over As soon as we broke my team But I didn't go to the match I came back to New York From the team I was a captain of your team I was a big champion It was a big reason But there was no competition I didn't have any competition Because I was about to interrupt Metro RAPIR and Petrus But I was not really avowed Eu sempre gostava de dormir e olhar o plano do agônio de metrô. A equipe de me vocaiu toda a rua. É mesmo engraçado. Sim, eu esqueci de dizer, eu já me deram de escola de pensio. Hoje o dia foi um dia maravilhoso. Não é um dia de sol, é um frio de calor. E dizia que você se pode desistir a mão, então você vai desistir de novo. Quando eu estudiou em pensio, eu vivi em casa. Nós ficamos apenas mais velhos e mais velhos. Eu era um dos seus filhos, mas o meu irmão é um dos seus filhos. Me chamou ele... Ei! Olá! Ele sempre falou assim, como ele estava escutando, e ele estava escutando, e ele estava escutando. Ele não queria que eu pensei, como ele chegou em casa. Ele estava escutando, como ele chegou em casa. Ele estava escutando. Ele estava escutando, como ele estava escutando, Rules doשותa! Nós? Ele estava cuidadoso? Ele estava precisando mudar! Ele estava escutando! 약자 saibawa, ele estava esquecendo! Entra eu sou que ele estava escutando! Ou que ele estava esfor 77? Ele estava escutando! Introducia! Exalto que ela era chegfera! Eu estava escutando met incentivo pra viver! Isso é que eu preciso fugir! O que você acha que você acha que você acha? Por favor, meu amor, minha querida, como estávamos mal. Não me deixou mal. Por favor, não me deixou. Por favor, meu amor, minha querida, minha querida, como estávamos mal. Não se esqueça de eu maldade. Não se esqueça de me maldade. O que você precisa falar com essa duraça? Núyork. Por favor, não me deixou. Meus caras que não se vêm no fogo, eu não me diz que eu não me estarei. Eu tenho que jogar com pessoas! Eu tenho que jogar com pessoas! Eu tenho que jogar com pessoas! Você sabe que vocês estão teus me torcendo? Não! E onde o teu estrelater? Na mat. Ele tem um sítio. E o estrelater? Você tem que jogar com vocês? Não, eu já os esmergados. Não, eu já os esmergados. Não, não é que nem nada para fazer. Apesar de ver se ativar, você não vai colocar. Não, mas eu não vou dar o dedo. Na! Que por isso pode ser que você tenha feito de suas pesquisas na cobertura. Eu não desejo de ir com os cegaos para os tênios. E com você está trabalhando aqui no свидания? Não sei. A você está que? Eu não tenho nada, não tenho nada a desculpa! Ele te ama! Ele me ama! Ele lhe ama! Ele sempre está me irritando, não me enxame! Eu não me enxame! Você pode imaginar que... Teste, você pode tirar sua porsqueta nocinha na trácula? Seguei na trácula, você está me atrasando! Seguei ao tempo! Ele é um... Ele pensa que ele é um... Ele pensa que ele é um... Teste, você pode tirar sua porsqueta nocinha na trácula? Você já teus 30%! Eu já já pedi. Olha, estreguei-ná-dráquina. O que você está na estrelater, e ele não quer dizer nada, e disse que não era nada. E ele não falou nada. E ele não falou, que você gostou de se melhorar? E você gostou de se melhorar? Se você, talvez, se sentiu por sua vida. Eu que? Eu perguntei-se? E você? Não, não, não. Eu perguntei-se. Eu perguntei-se. Você é perguntei-se. Você é perguntei-se. Você é perguntei-se. Você é perguntei-se. Eu perguntei-se. Eu perguntei-se. Ele te aborá. Eu perguntei-se. Eu perguntei-se. Eu perguntei-se. Mas em alguns tanta coisa, eu perguntei-se. Isso é verdade. Você pode ter um harmonioso, que tem uma coisa, que você gostam dele muito. Em um... Perguntei. Ah, caramba. E você deveria teu gostar? E você? Ele deveria... E você deveria... E você deveria... Ele deveria dar um... Ou você deveria... Ah, você deveria dar um membroamento? Ele deveria dar um jafilo. Ou você deveria dar um dano, ou você deveria teu você gostar? ou na sala, enfim, ele poderá te dar esse gáspuk, mas outros nunca! Você é louco! Se você tem que ter tanto dinheiro, eu só daria esse gáspuk! Não, você não pensou! Se você tem que ter tanto dinheiro, você... Não se me chamou DETA! Eu te vou te dar um gáspuxo! Não! Não me engança! Não me engança! Eu não me engança! Não me engança! DETA! Não me engança! Mari деньги, meせて! Tente! É verdadeiro que você não tutela! Datá muito tente! Quantos Me engança! Você vai ficar com medo! O que está? Você vai ficar com medo? Você vai ficar com medo? Não sei. A que está com a temperatura, que está? Fica, está? Fica, está? Fica, está? Fica, se você não precisa de mim, dê-me sua curta na вечera? Quem победiu? Tá, ela ainda não terminou, mas nós vamos. Não, sério, deixa eu me sua curta, se ela não precisa. Eu coloquei sua droga. Agora, você vai me dar uma curta, você vai dar uma curta. Oi, 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 não me dar uma curta. Deve ser uma curta. Onde está sua filha? Ela está em cima de uma curta. Dizem oi, 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 oi. Ele foi um grande de uma curta, mas como se a curta. Mas aqui você vai ver. Olha, olha que preto ele brilteu. Seu um tipo de preto. Você vai ficar em uma curta, porque oi nunca ele não meia. O, ela, vó, ela queria, a curta. Então ele queria, porque oi, não era meia, Ele achava, que oi, não era um homem em todo o océano. Ele era um cara muito bonito. É verdade. Mas, quando os pais vizem o seu pôrtreo, ele perguntava, quem esse cara? E a sua cara foi uma albom. Você pode fazer um grande adaljeção? Como? Os pais são muito bonitos. Você pode fazer um grande adaljeção. Eles do todo em se vizem, que você acha, como você também tem um adaljeção. Só que você quer fazer um adaljeção. Então, você irá quando-нибудь? Ou não? Não sei. Ou não. Ou não. Ou não. A que? Eu preciso de um pôrtreo. Quase de um pôtreo. Não escrevi para mim inglês. Me não dá para fazer um pôtreo. Então, eu preciso de um pôtreo. Não escrevi para mim. Não, não escrevi para mim. Porque para mim não sou engraçado. mas você te dá para falar. Não escrevi para você. Porque eu não escrevi para mim isso. Ai, cem, sei. Mas a pena é que a primeira coisa foi. Se eu não me daria nada. Então, eu posso fazer. 손elina. A queira? O queira? Ou queira você quer dizer. Ou queira para quilômbro ou bem. Ou onde você morar. Porque quão é. O queira você mesmo. Não entrope. É importante, para que você seja vivente. Você acha que você tem que ser um cachorro em inglês. Então você não está se ensinando todas as capas e as preguiças. Eu sou do gouvernação. Se não me permitiu estar dançando, ele me envolveu em Oxford. Então você tem que me levar em кровi. Hoje é a premissão de Zíquidna. O que é o que é o que é? É o que é o que é o que é? E quem é o que é o que é? Me! O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é que eu tenho que fazer? Em New York? O que é que eu comprei hoje? Me parece? Sim, cara. Você... ...napis? Não, não vou escrever. Não vou escrever. Sлушай! А с кем я te сведу сегодня свидание? С Фидзерой? Какого черта? Eu desde desde меня давно не вожусь. Так, уступи ее мне. Нет, серьезно, она как раз в моем вкусе. Да пожалуйста, только она для тебя старовата. Ахахахаха! Черт, брось, холтэ, балда! Он не любил валять дурака, типо и он брился. Хочешь, чтобы я тебе глотку в порядок? А ты попробуй вырваться из моей железной хватки! Ele é muito forte, mas eu muito forte. Então, com quem tem tia 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 tia, se não com essa tia Fischer? Ah, com essa tia, como eu? Com minha tia Fischer, que é? Não, eu deveria ser tia tia tia, mas tudo se pergunte. Eu tia 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 tia. Pagando, eu não esqueci? Ela teia sabe? Tá, tá, tá? Quem me sabe? No, minha tia. Tá, tá, tá? Como ela se chama? Jane... Jane Gallaher. Господи, eu... Eu acho que não se deu, quando eu me ouço. Jane Gallaher. Eu, claro, eu se conheço. Ela, depois de прошлão, ela já estava bem. Ela estava bem grande, mas tinha um bom do barman Pinscher. Nós como por isso e se conhecemos. Esse pés está chegando em nosso lugar. E, por que você me acertou? Oh, por que você me acertou? Oh, como ela me lembra? Olha, onde ela está? O Brindmar ou o Shipley? Ela falou que ela pode ir ao Shipley ou ao Brindmar? Ah, por que eu sei, por que você... Ah, por que você me lembra? Oh, por que você me lembra? Como ela me lembra? Ela está trabalhando. Você trabalha com o balet, até mesmo por 3. Até mesmo por 3, até mesmo por 3. Ela ainda me lembrava, que ela não me lembra. E eu com ela sempre jogava em jogadores. Ah, por que? Em jogadores? Ele jogava com eles em jogadores. Ah, então ela nunca não jogava em jogadores. Você pode colocar jogadores em jogadores e tudo. 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 Professor deorno. E tudo. Eu gostei. Eu gostei. E as fungipei lume. O bai sou eu. I ed Harvey Anne sono. I舉 comparando столько vezes. Ela estava a factories aika 같이 170 und7. Poxa e переп Marta. Ai t cada vez. Entrago. Eu bordo. Chore. Ok, tá. Jane Gallagher. Demfil. É ai t нам landedos e eu pop roster. O bão, tipo? Não, não. Eu não estou em sentimento. 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 Eu só me perguntarei. Eu sei que o Streitleiter não me manda um prazer. E aqueles que o Streitleiter não me manda um prazer. Mas não me diga, que eu não me manda um prazer. Eu não diria. Um Streitleiter foi uma boa coisa. Ele não era para explicar as coisas como o Ek. Porque ele não era para não ser apelado. Ele não era para o seu dedo. Eu não me deixei. Eu não me deixei. Eu não me deixei. Ele nunca me deixei. Ele está na divana. Você já decidiu, quando você iria? Não sei. Se não vai tempo, vamos em New York. Ela, por loucura, взяла отпуск только do 30. Dezinha. Como não me isso não gostaria. Ela, exatamente, взяла отпуск только до 30 minutos. Porque talvez não me olha que você se fosse tão bonitinho. E se ela se olhe na hora. Então, ela, sua vida apenas do 30 minutos. E, você está me dizendo,zturando? Você escreveu para mim? Você escreveu para mim com o meu leitço ou não? Você, sei se eu, pessoalmente, não toquei. Então, você entendeu? E, sabe. Ok. E, sabe. E, sabe? Esses... Esses... Você vai ter uma mena? Ela ainda está mantendo os tanqueiros em seguida? Uh... Há... Há... Até... Eu acabei de ver o som, acabei de abrir a sua casa e me achou. Eu não consegui calentar, como se pode dizer, como se fosse direto, como se fosse direto de vida. Eu não gosto muito de ver vida, como se fosse direto de vida, de casa, de casa. Eu fiz e fiz a pesquisa de béisbol na mão do meu irmão Alê. Ela foi muito pesquisa, mas, de verdade, meu irmão Alê foi com uma pesquisa de béisbol na mão do meu irmão. A pesquisa de béisbol na mão do meu irmão, porque ela foi pesquisa em uma mão do meu irmão, em uma mão do meu irmão. Ele morreu. Ele morreu de béisbol e morreu. Ele gostou do meu irmão. Ele gostou do meu irmão. Ele gostou do meu irmão do meu irmão, mas, de vez em 15, ele é um irmão. Ele é um irmão. Ele é um irmão e um irmão. Ele é um irmão. Eu escrevi sobre isso para o estrelater. Só que eu precisava mudar o nome do meu irmão Alê, para que ninguém entendia que é meu irmão Alê. Estrelater. Estrelater. Está aburrido! O da f Vereine冷ó, oferece, se evangelical在ia, me sauves, Aveço um irmão e fez Fitness no prazer, Mix na sida delek para hatesister Möglichkeiten do seu ambiente. Um irmão, Shine tem um irmão e falo e 있잖아요 Então, você escreveu um documento? O que é isso, Holder? Isso é sobre alguma coisa que você escreveu. Então, que é isso? Eu te pedi, apresi-se em casa ou em casa, balda. Você me pediu o título. Não tem tudo, como que apresentar. Comunidade ou outro tipo. Que que? Eu não consegui nada. Tudo bem. Tudo bem. Não é que você saiu de você! Não é tão lindo, seja, você de você atoutor. Não é tão lindo, mas você nunca fez nada. Não é tão lindo. Lata, lata, lata! Por que você saiu? Que que... 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 Você carrega! Essa é a sua casa, por que você se tornou? Eu vou curir. Não se pode curir em espalho, mas quando os dias de um dia, outros dias, ninguém vai ver que não se sente que está com a duma. E também gostaria de salvar a estradilha. Eu nunca nunca vou curir. Quando você se deram, se você não se deram, se ela se deram até o dia. Ela não se apaixonou? Ela não se apaixonou? Não se apaixonou? Não se apaixonou? A como que tinha que iria expulsar até a segunda-feira? Ah! Pai, como eu a vizinho em essa minuta! Em New York viz? Pai, como você poderia entrar em New York, se você não se apaixonou até 9h30? Você já fazia Não, que você não vai virar de novo, não vai virar à nasca nunca! Vou virar aqui! Aplausos Eu não vou virar de novo, não vou virar de novo, não vou virar de novo! Você já não me perguntou? Ela não adicionou sinto a uma toda, me dira para mim de novo. Não, não me perguntou? Vem virar de novo? A? Brote, a que você está fazendo? A que você não está indo para New York? Não, simplesmente estive em uma máquina, e tudo... Brote, você está em uma máquina? Edda Bank! Edda Bank! Esse é o treinador de básquete. Ele sempre dá para sua máquina! E o que você está fazendo? Você está em uma máquina Edda Bank? Ai, 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 ai! Какие гадкие слова! Вот я тебе сейчас возьму и намажу язык мылом! Было дело! Это профессиональная тайна, братец мой! Черт! Ты спятил! Eu te pergunto, ты же спятил, а? Ustê, дурак! Здесь все равно с кем путался! Você não sabe, представляете, девочка дамки или нет? Não, 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 não! Você não sabe, como eu chamo? Jair? Ou jair, подulha? Você não sabe, nem eu te pergunto? Não, não, não! Eu te pergunto, se você não me pergunto, se você não me pergunto! Eu te pergunto, se você não me pergunto! Você não me pergunto, se eu te pergunto! Lá... Jair! Jair! Eu já te pergunto, já te pergunto! Jair! 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 Pai, não me solteve! A por andar de volta para o Médischmidt! A Médischmidt foi na nossa vizadeira. Lento de 70 anos. Senhor Deus, que a coragem! O vít do meu corpo que foi porzerante! Eu só lento por um pouquinho e eu estou por perdido. O, Acle, você não dorme? Não. O que você está fazendo? Como é que eu estou fazendo? Eu queria dormir, mas você não dorme, mas você não dorme. Por que você está? O que você está com você? Não, não, nós estamos com o estrelator. Vamos, Acle, vamos nos pegar um canasta. Temos que o que está indo até agora. Você não vai colocar um canasta? Isso é só para o que está indo. Então, você está indo? Você está indo com um canasta? Você viu o que está indo agora? É um pouco de 12, não é tarde. É, não é tão bom! Sente, eu vou para cá em casa, eu vou para a igreja, para você, eu vou para a igreja, eu vou para a igreja! Diga-se, por que você está indo? Não vou te dizer muito. Você vai ficar muito ouvindo. Olha, eu vou te preocupar. Sente, Aquele, eu vou dormir hoje na cama de lá? Ele vai até amanhã. Mas ele vai saber quando ele vai virar. Você sabe que ele não volta. Você sabe que ele não volta. Não, não posso te permitir permitir que ele não volta. Não, não posso te permitir que ele não volta. Ai, Bíl, você é принц. Você sabe isso, ou não? Não posso te permitir permitir que ele não volta. Não, você é принц. Você é gentleman. Você é um professor. Dizinho meu. Eu não tenho que ter uma desculpa. Se não tem, eu morro. Não tem nada. Lure, por que você está me derrindo? Eu me de repente estava tão toque. Eu não queria que ele não fosse. Então, por que você começou a desculpa? Ele não deu a desculpa. Ele não deu a desculpa. Não, por que você está? Como por que você está? Ele disse que você é muito contra. Você não pode ter uma desculpa. Não, estes. É verdade? Ele disse que ele disse? Não, por que eu não me engano. Oh, Bíl! Estes. Estes. Eu estou aqui. Estes. 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 Eu vou te perguntar, como é que eu estou indo para o monastro? É preciso ser católico, né? É claro que é preciso! É só isso que você não dá para mim. Lá, lá, tudo, e eu vou ir para o monastro. Eu não vou ir para o monastro. Eu vou sair para o meu convivimento. Eu vou sair para o monastro. Ou idiota, ou crêin. Você sabe o que? Você pode falar sobre mim, mas você pode falar sobre a minha religião. Lá, 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 tudo, tudo. Eu não vou te dar uma religião. É isso que eu estou indo para o monastro. É isso que eu estou indo para mim? É... Eu não sou ninguém. Eu tenho que agradecer-lhe por você, que você é um princ. Você sabe que é um direito, né? Sim, 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 sim. Se inscrever-lhe para me te dar uma 적ão. Sim. Sim. E eu só quis pensar em que eu vou fazer. Devemos passar essa tarefa de escola de pensio e seja minuto. Eu não gostaria de que eu estou aqui. E eu já fiz o que... Eu vou tirar um número de nomes em New York. É um bom, claro. Eu vou viver até o dia. Mas no dia eu vou voltar para casa. Eu vou ter a conta de dinheiro. Não lembro se o que eu estava lá. Mas, em geral, tem uma mamãe. Ela não tem dinheiro para mim. Eu soube, peguei, peguei. E, após, olhando para o nosso corredor, parece que eu sorpreendi, não sei por isso. Mas depois eu coloquei, coloquei a capa, mas por seu lado, na frente, e chorou toda a glória. Boa noite, meninas! A CIDADE NO BRASIL 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 ou o Snégekó, sabe o que é? O que você me apaixonou? O que você me apaixonou! Sabe, vocês sabem que o Ernesto é o nosso em escola-lobinho? Não, não sabia! Então, não sei o que ele não se lembrou. Ele, ele é um estranho, mas, você me entende? Vou dar um exemplo, como nós se ele conhecemos. Quando nós se ele conhecemos, me parece que ele não se lembra. Bom, é o que é o que eu estou fazendo. Você sabe, mas você se lembrou. Olha como vocês podem ver. As mortes assim sempre. Eles falam como uma análise incrível. Mas perguntam elas sobre eles? Não. Não. O que o Ernesto quer dizer que o Ernesto queriam escolher por certas. Não, todos os anos chamaram ele. Não sabe que? Poder Claro. Ai! É como ele? Garry Fencer! Você sabe por quê? Porque o seu Ernesto saiu sua candidatura! Como isso? Porque ele é muito escondido e muito sustentável! Ele não me que não me disse? Não, não me disse! É isso mesmo! Porque ele é muito escondido e muito sustentável! Você sabe que ele não está tão sustentável? Você sabe que ele, como esse Marou, que eles se tornam com mokroes, e eles ainda não se tornam com os dentes, eles não são só os dentes, eles são todos os dentes, eles são todos os dentes! A não quer dizer que ir em um restaurante? Você vai fazer alguma coisa? Não, meu filho, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Eu vou ver se eu vim com muito velho. E tem tudo aqui. Não, eu não tinha visto a sede. Isso não importa. Então, por que você vai me ir para mim e não ir para mim? Eu gostaria de não ir para mim. Não, não precisa. Obrigado, tchau. Mas, não é, não é. E o restaurante já está, наверное, já está fechado. E agora é tarde, você já sabe. E agora é para sair. Eu já esqueci. Você me esqueceu. Eu esqueci. E o momento. Eu os aniversariado vai ter para falar. E os aniversariados só em breve. Mas não se chamou de dois lhes? Eu espero que você tenha dado um abraço. Não, nós estamos tudo bem. Não, e salve com Deus! É verdade, problema é a minha própria. Eu preciso fazer uma operação. Ai, não é! Não, não é sério, eu tenho uma opulha no meu мозgo. Não pode ser! Essa é uma espécie, essa é uma espécie. Essa é uma espécie. Ela é uma espécie, ela é uma espécie. Essa é uma espécie de minuto. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes. Our longing to stray. Right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep. And find I'm king of a hill. I want to wake up in a city that doesn't sleep. It's a big deal. I'm going to talk about a lot of people. I was talking about a taxi. They call him Kormitz. You've been walking in the city of a park? You've been walking around the park? There, from the view. What? What? What do you know? What do you know? What? What do you know when they are in the summer? Who are in the summer? Who are in the summer? The offions, flying! I'm going out to take them. The offions, swimming. The offions, everybody. What? They walking,人. What do you know it is for? Are you taking any crazy noise? They just upset us now. Who are one who. Nobody goes best to them. I have thought other people's yeast. Or am I asking. This came to be found. This is a lot of nonsense. The in America. A eu estou perguntando sobre os outros. Então, onde está a razão, onde? Não há razão. Senhor Deus, a gente ainda está com os outros. Você acha que a cabeça? Senhor Deus. Então, ok. Então, ok. Então, o que as pessoas fazem, quando o prudio está e por cima na crenca? Então, como é que as pessoas fazem? Eles estão aí, e tudo. Então, eles não podem ir para o pavar, para ir para o pavar. Eles já se sentem. Então, quem disse que eles não sentem? Ninguém disse que eles não se sentem. Então como eles voam e acham sua comida? Eles vivem na lenda, entende? Eles é uma natureza. Eles moram na lenda, entende? Entende? Ok, mas como eles... Eles moram na lenda, eles moram na lenda. Como você não entende? Eles organismos se alimentarem. No, na lenda, na lenda, as outras coisas. Eles moram na lenda. Eles moram na lenda. Eles moram na lenda. Mas eles moram na lenda. Eles moram na lenda. Ele moram na lenda. Ele moram na lenda. Essesse, vamos lá, vamos lá? O que? Não, meu irmão, meu irmão! Quanto tempo? Por que você ainda não se sentiu? Não, não se sentiu. É, se você fosse uma lenda, se você fosse uma lenda, não se você não se sentiu? Não se sentiu? Que não? Você não se sentiu? Se você moram na lenda, quando está a lenda. Não, não se sentiu. Ah, sim. Não se sentiu. 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 porque com miz juntei, co? Não é isso prudente. Só tem tempo, né?! Quanto tempo, três?! Por que isso se sentiu? ping, Down! Ela. Ela shakenchouost completa. Ela, Ela, ela passa bem. Foi umaНАЯ de Indexe entre elas. Você passa mesmo com ela. Ela 두�於iva. Ela está nais. elas foram gostadas, ela me deu bastante, ela só tem懈b� intellectually. Ela, Transferя. Ela passou por thứ que está bem aí, Mas uma mulher cansada, não se sentiu. Eu já fiz o que eu fiz! Olha, o que é o que eu fiz! Onde? 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 Não consegui entrar em um lugar, como um lugar em uma história! Olá! Olá! Queria se divertir, jovem? Ou, talvez, você já faz tempo? Você o que? Queria uma mulher na noite? Eu? Quantos anos, chefe? Me 22! Por que eu sou eu? Ah! Você já faz tempo! 5$ na hora, 15$ na noite! 5$ na hora, 15$ na noite! 5$ na hora, 15$ na noite! E... Eu não sei se... Eu não sei se... 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 Você curia? Não curio. Você pode me apresentar? Meu nome é Jim Stil. Porém, eu não soube. Você pode me apresentar? Você pode me apresentar? Você pode me apresentar? Eu sei que eu tenho. 22? Quem vai virar? A você quanto? Quanto? Quanto tempo! Bem, vamos lá! Como se vocês estão? Sani! Sani, sani, você está me empolgando? Ou você você quer se falar? Sлушайте, se você tem algo para falar, não me diga! É! Não há! Eu queria perguntar, como ela se tornou prostitutica, mas não se tornou. Você trabalha cada dia? Sim. E a dnão que você faz? Sim. Eu fico em cinema. Olha... Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Você sabe o que? Eu perdiço. Meu dia foi difícil. Eu quero ter recado, senhoramara. Eu vou pagar o dinheiro, tudo bem! Eu gostei do dinheiro, mas não me jaguagem. Eu não me abenco a pena, se eu... Se você não me abenco, se... se você não me meto... E se você não me está? Isso, mais eu vou lembrar. Eu perdiço. Eu comecei, garota. É a mesma, como eu, Clavicordo. Da? Da. Não, a que é isso? Clavicordo, você sabe, ela praticamente dentro, no canal do espinomoglom. O qual? O espinomoglom. O mesmo espinomoglom. Da? Da. É isso, querendo. A você, bom. Eu não me compara. Você parecem em um artista, no filme. Ele é assim, mas você não sabe isso. Você não sabe isso. Eu não sei. Ele foi naquelada com o filme, mas você não sabe. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei como o cinema, mas eu não sou. Eu não sou muito bom ao cinema. Eu não sei. Eu não sei. Eu já pediou o zoológio para a operação. Olha, eu já dormi, e esse morris me derrubou. Que eu, por favor? Eu já disse, que eu vou pular. Que você disse, que você disse, que você disse, que você precisa de uma mulher, que você precisa de uma mulher. Como você disse? Eu acho que eu vou me sentir melhor. Eu lhe esperava. E, eu vou pular. Vou pular. Vou pular. Vou pular. Obrigado. Aqui 5. A cena 10. Como? Como? Não, 10. Não, não. Eu não posso dar mais. Como? Hino disse que é 5! Gente, isso vai ser bem difícil! Seve medo de ficar com isso. Eu, não, não... Seve sete nada. É e fazer tanto.. Panhando? lihi à minha... O que é isso? Puxa, só 5 dólares. Então eu já e dou 5 dólares. Não acredite? Então, se você quiser. Então, você precisa de 10, chefe. Eu já falei, 10 horas na hora, 15 horas na hora. Eu já falei. Não, você falou 5 horas na hora, 15 horas na hora. Eu já ouviu? Você coloca, chefe. Então, por que? Vamos, chefe. Vamos. Você coloca dinheiro, você me ainda não trabalha. Eu já falei, que eu já falei, que eu já não sei. Eu já não sei, que não é, eu já não dá 5 horas. Então, põe você me zúbem, conversa com o dinheiro na 100. Você precisa de me abjúniça, não? Não, não quer dizer, você não vai abjúniça. Vamos, vamos, eu já não vou dar. Eu não vou dar. Não vou dar. Não dá, não vou dar. Isso não está, meu amigo. Eu sou um droga, abandante. Não quero bensar, eu já parei, como pisa. Mas você tem 5, mas. Se você me afastra, não vou pegar os remuner, eu vou ter todos os mil. Polícia, todos os mil. Então, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O céu e a luna parecem estar fora Cada caminho que levamos se tornou em gato Mas o sonho era muito para você que mantém Agora, sobre e sobre, eu continuo indo Over the world we knew Days when you used to love me A luna parecem estar fora 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 E eu resolvi falar com o Carl Luz. Eu amo ele. Ele era um homem. Ele apenas fez várias conversas sobre sexo, quando ele estava em casa em casa. Ele nunca se tornou. Ele nunca disse o seu nome. Como é sua vida? É isso aí! Não perestem, por favor! Perestem trê-pá-ça! Alho! 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 Como é a tua Columnia? Você gostaria de estar? Claro! Se não gostaria... Se não gostaria, eu não gostaria. Especialmente, qual especialista você escolhe? Ah! Você aprende várias coisas? Ah! Você parece que você está indo ao lado. Ah! É isso aí! Eu só não gosto! Olha! Olha, olha... Olha, você... Você é um um grande, irmão... Ah! Estou acertado! Você é um trabalho! Olha, eu vou te falar! Eu estou no cumprante! Ah! Acertado! Não é possível que você não vai falar com ninguém? Sim! Veja que assim, com chocolate... Me livre... Eles nunca podem falar com gente. Lament, olha... Olha, olha... Não... Como é a sua vida? Você sempre vodiu a sua vou contra? Você visa de sua vida? Ele não se tornou em um lugar. Ele não se tornou. Não, não é? Como assim? O que agora? Se você quiser saber, ela, porém, se tornou como uma bludinha de nью-gamber. É isso mesmo. Isso é isso. Isso é isso. Se ela teia muito permitida. Não é? Não é? Você não vai ter que fazer isso? Você não vai ter que fazer isso? Mas tudo isso é uma espécie de falar sobre ela. Você não vai ter que falar sobre ela? Não é que você não vai ter que fazer isso? Não é que você não vai ter que continuar? Sabe, você está com quem você está? Você pode me responder, se você não quiser? Você... Não sabe? Não, não... Abre ela. De Greenwich Village. Sculptor, se você não precisa. Se você não quer dizer? Sculptor? Quanto tempo? Quantos anos? Não, sim. A quanta? A 30? A 30? E que, te interessam estar aqui? Você quer dizer? Eles queriam me saber, os garということos me interessam. Sem dúvida! Ei, não, escurrio, porque? Pois é, não é isso? Eu te digo, eu vou repetir até perto do palco de hoje. Não sou eu e. Quando você finalmente tornou em profondição, entendi! Não, sério, sério, onde você se conhece? Você conhece com ela na escola? Não, ela foi fechada em Estados Unidos, há alguns meses atrás. Por que ela foi fechada? Imagine que ela foi fechada... Oh... E o que você acha? Você acha que ela é fechada? Fechada! Você acha que ela é fechada? Por que? Não, sério, por que? Minha... Vосточная filósofia... Mais me convolvete, que запadная. Se você não precisa saber... Qual é a filósofia? Ah... Sexuária? Você sobre isso, né? Eu não sobre Kidade! Eu, em geral, sobre Vostok! Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não! Eu... Ah... Não, não é? Eu não sei que a pessoa é feliz, mas tão... Ah... Ah... Não, não sei, por que eu se encontrei? Ah... Ah... Mas não podemos falar deles, então vamos falar de gente. Bom, Luz, você só me ouvir. Não pode ficar bem com todas as pessoas que você tem que cantar. Mas já pode... Vamos, então, não pode ficar bem. Não você só me ouvir. Não pode ficar com todas as pessoas. Seja, por exemplo, você tem essa tua aleita. O que você não está certo? Eu disse, eu vou falar de elas. Eu acho que você vai sair em Cidade! A minha vida não vai chegar! Eu falei para você que você precisa fazer! Eu sei que você vai fazer em psicoanalítica, ou seja? Você me disse isso para mim. Isso é tudo bom! Eu tenho uma bota que você vai fazer com você! Ok! Então eu vou fazer em psicoanalítica. E o que você vai fazer com você? E aí você vai fazer? Não, nada que ele não se faz! Ele vai falar com você. E você tem que falar com você. Não entende, não entende? Ele vai te ajudar! É para você saber. Você está se preocupado em problemas. Ai, eu tenho que o psicoanálise para você ler! Se puder, você pode ficar em si no prévio. Se puder, não se puder. Se não, não se apresenta. Eu falo, não é muito. Você é verdadeiro. Você é um amigo, cara! Você é um filho! Vou embora! Eu gostaria de te ver. Seja bem! Seja bem! Espere! Espere! Meio deus! Meio deus! Espere! Até! Espere! 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 Marcobelti Su** Espere! chlorine! Queria! Ovo! Sim Господи! Cuidado! Espere! 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 Entendente! Sali, eu sei o que é agora, por favor, me chamem. Então, desculpe-se, desculpe-se, é muito importante. Sali, Sali, você é? Sali, eu não peguei. Sali, eu não peguei. Sali, eu vim para o setembro, vou pegar essa pão. Não, por favor, essa pão vai? Não tem ninguém para mim. Eu, eu sou o próprio, eu sou. Eu não quero falar amanhã, eu quero agora. Mas, Sali, eu vim para o setembro. Sali, eu vim para o setembro. Sali, Sali. Sali, boa noite. Sali, boa noite, Sali. Boa noite, minha mulher! Minha noite. Sali. Eu... eu não sinto nada hoje. Um período de descanso... Eu... eu saí e saí. Estava mais 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 mais... Tudo mais l aggregate. Tudo mais 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 isto. Eu não encontraram nenhuma etária ao seu caminho. Vai só receber alguém! Ou seja, entrei o outro. O que você está fazendo? Não, 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 não. Você é mais quebrado? A ninguém que me roubou! Deus ai deixou sua dramatically! Não, roubou. A ninguém que me roubou. E não, não, não! E papai teus roubando. E não me roubando! E alguém me roubando, teus roubando! Pai teus roubando. Não, não me roubou. Eu vou para-estar mais quando está na ranche, e tem que estar aqui não vai, entende? Não teus roubando, ele! Você quer ir em trocar com a viagem! Mas não é que eu não vou? Eu também não sei. Eu também não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu já me ensinava por 2 minutos. Você também está me ensinando por todos os objetos. Não, não. Eu não sei. Ok. Diz-me algo que você quer. O que eu amo? Diz-me. Eu... Eu amo... Eu amo nosso irmão. Eu amo esse irmão. Você tem uma irmã? Eu vou rar. Eu amo! Você tem um irmão melhor do mesmo. Antes de um homem secaguem, você poderia estar realmente amadas. Eu não sei. Eu sei que ele não souber, mas ele já era melhor que todos os seres vivos. Então, o que não é? Eu gostaria de mais. Eu não sei sim. o abuso! Acho que o que ele gostou da combining, se eu ia te 벼�er? De했습니다! Isso é deixou machucar! Ai quem? supportou aqui uma p Credensinha se lільки de quem entreg 41! Não fica aqui! Tem que ajuda de todo mundo! Pode ser um может conhecimento ... ÉThe índices de a fait daábana Goldberts! Eu sei! Eu sei lá de ele quem és Bell? Eu ia me garantecer que ele colocou 2000. ''Leviu alguém мелante19 40h'' Eu me lembro como um dia em um grande fonte, pequenos repete, eles jogam com a cor do meu coração. Um monte de crianças e um grande filho de um filho. E um grande filho, eu vou estar aqui, eu vou estar aqui. E a minha meta é levar os repete, para que eles não se desceram. É, eu morro, eu morro, eu morro, e eu morro, e isso é minha trabalho, e é só isso, eu morro, e era minha vida, eu morro, não sou, mas eu morro com mais 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 mais, Eu acho que é isso, mas eu não sei. Você sabe, a mim não vai faltar, se você não vai faltar. Por exemplo, de Stratlater. Mas você não vai faltar. E você também não vai faltar. Você não vai faltar, e você não vai faltar. Fala, eu vou ir embora! Estou sem extenção Eu planejava cada jornada Cada camada de cuidado Along a byway Mais, muito mais do que isso Eu fiz o meu caminho Sim, há vezes Eu tenho certeza que você conhece Quando eu acreditava mais do que eu posso escolher Mas eu conheço tudo Quando há dúvida Eu acreditava E spit it out Eu faced it all E eu estudei tall E eu fiz o meu caminho Eu amei Eu amei Eu amei Eu amei Eu amei Eu tive o meu fill My share of losing E agora Eu amei 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 Amém.